Queremos saudar a decisão do Comitê Internacional da Unesco de promoção do cante alantejano como património cultural e material da humanidade. É de facto o reconhecimento de uma expressão profunda da cultura portuguesa identitária do povo alantejano e, nesse sentido, creio que todos os portugueses devem sentir uma grande satisfação e orgulho por esta decisão. Em segundo lugar, considerar que se deve valorizar muito o papel que associações, grupos de cante, câmaras municipais, em particular a Câmara de Serpa, que contribuíram para alcançar este objetivo. Da nossa parte, do Partido Comunista Português, aqui na Assembleia da República, nas campos municipais, no Parlamento Europeu, sempre procurámos contribuir para que esse objetivo fosse alcançado, tal como, aliás, na última festa do avante, onde nós promovemos diversas iniciativas em torno desse objetivo. Queremos que esta decisão vai permitir a promoção do cante, simultaneamente também novos projetos no plano musical, no plano turístico, no plano cultural e também, queria deixar uma última palavra, da importância desta decisão, num tempo tão difícil, desta política direita que tem secundarizado a cultura. Queremos, naturalmente, ao povo alantejano, aos grupos que o cantam, àqueles que o promoveram, dizer aos homens da cultura, das artes, que têm sido secundarizados, designadamente, nesta aprovação do Orçamento do Estado, que vale a pena persistir, porque a cultura é um bem precioso e também se insere, portanto, nos valores de abril. Uma grande saudação por esta decisão.